Renata não consegue acreditar que acabou de enterrar a própria filha, vítima de um homem que dizia ser apaixonado. Eu não sei o que ele conseguia fazer com ela, que ele conseguia entrar na cabeça dela, mas não assim, ela não merecia morrer assim. Muito nova, tão jovem. Não assim, Doni. Não assim, Doni. Tá doendo em mim, Doni. As pedras, porque eu não sei como é que foi, sabe? Por que não foi em mim? Não, não. Brenda Barbosa tinha 21 anos. Segundo a família, o relacionamento de pouco mais de dois anos era complicado. Francisco suspeitava de uma traição da namorada. Muito possessivo e tomado pelo ódio, o homem decidiu acabar com a vida da jovem. Era de madrugada. Francisco arrastou Brenda exatamente para este local, longe dos olhos de qualquer pessoa. Ele pegou um bloco de concreto e atacou a namorada. O criminoso só saiu daqui quando teve certeza que a moça estava morta. Foram vários golpes. Em piedoso, Francisco abandonou o corpo de Brenda e continuou caminhando por esta avenida em Piracicaba, interior de São Paulo. Mais à frente, foi visto por policiais militares e, ao ser abordado, confessou o crime. Ela não vivia, a minha filha não conseguia nem ter voz. Ele não deixava, ele não permitia. Francisco de Souza Lima, de 37 anos, vai responder por feminicídio. Na delegacia, não demonstrou nenhum arrependimento. Ele é um psicopata, ele é um cara doente.